Vereador Juca do Guaraná, presidente da Câmara, eu não tenho seu WhatsApp, então eu estou encaminhando este recado para você aqui pelo Instagram. Hoje eu protocolei na Câmara de Cuiabá, o protocolo está aqui na tela, tá bom? É um pedido para que o senhor junte ao pedido de abertura de comissão processante, que está assinado por mim aí na casa, a decisão de hoje do juiz Bruno de Oliveira Marques, da Vara Especializada de Ação Civil Pública. Uma decisão que hoje, novamente, afastou o prefeito Emanuel Pinheiro por mais três meses. Por que é que eu peço isso, presidente? Porque como o senhor adiou a votação do meu pedido lido ontem no plenário, e esta decisão hoje do juiz traz os mesmos elementos da decisão do desembargador Luiz Ferreira da Silva, que afastou o prefeito Emanuel Pinheiro na terça-feira passada, é fundamental que o senhor traga o conhecimento, não só dos outros vereadores, mas principalmente da sociedade cuiabana, do porquê o judiciário não quer o retorno de Emanuel Pinheiro ao cargo de prefeito. Então, insisto que o senhor junte esta nova decisão e leia tanto a decisão do juiz Bruno quanto a decisão do desembargador Luiz Ferreira em plenário para o conhecimento dos vereadores, mas principalmente da sociedade. Aproveito a oportunidade de estar falando com o senhor para informá-lo que, apesar do tenente coronel Pacola do Cidadania ter entregue na mão do senhor durante a sessão, conforme as imagens desse vídeo, os meus documentos pessoais, eu vou deixá-lo a par que, ontem, na Rádio Capital, eu informei à sociedade que a apresentação do meu documento pessoal foi filmada, não só pelo circuito interno da casa, mas por nós, enquanto fazíamos o protocolo, e eu vou reproduzir aí o que eu falei ontem na Rádio Capital, juntamente com as imagens que comprovam isso. Essa justificativa, se eu ver, seria uma forma de tentar adiar ou driblar essa votação? Seria uma manobra? Como que você avalia isso? Nós filmamos todo o ato de protocolo. Nesta filmagem, o responsável ali no protocolo, dentro da repartição, pega o meu documento original, isso está registrado, seria muito feio para o Juca e para a Câmara de Cuiabá fazer uma manobra para impedir que esse pedido fosse votado. E nós temos toda a comprovação de que o documento foi apresentado e assim por diante. Por fim, presidente Juca, eu quero deixá-lo ciente que ontem eu expliquei para os cidadãos cuiabanos que a denúncia feita pelo ex-secretário Huarque na delação ao Ministério Público implica vocês, vereadores da base, também. Portanto, espero que este pedido seja colocado em pauta e votado na próxima sessão, sem manobras. Fica aí a explicação dada à Capital FM. Na entrevista de hoje eu vou falar com o segundo suplente de vereador pelo Cidadania, Felipe Correia, que foi quem protocolou um requerimento na Câmara Municipal na quinta-feira da semana passada, acompanhado de vereadores da oposição que articulam uma estratégia junto com o Felipe para poder votar o pedido de cassação para a abertura de uma comissão processante para a cassação do prefeito Emanuel Pinheiro, afastado desde a terça-feira da semana passada por conta da Operação Capistron. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo ao Jornal da Capital, segunda edição. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, ouvintes da Capital FM. É um prazer estar com vocês aqui. Felipe, eu já gostaria de começar a entrevista perguntando para você. Se você foi o autor do requerimento, assino o requerimento e antes de eu entrar na questão da votação hoje ou da tentativa de votação na Câmara Municipal, de terça-feira para cá, quando foi deflagrada a operação e resultou nesse afastamento do prefeito, algumas autoridades políticas de Mato Grosso, lideranças políticas, inclusive o próprio deputado estadual Wilson Santos, que foi adversário em disputas eleitorais com Emanuel Pinheiro, consideravam que a questão das contratações por indicação política são coisas corriqueiras. Para você que fez esse requerimento, o que você identificou que não é considerado corriqueiro nesse tipo de ação do Ministério Público, inclusive que tem decisão judicial de um desembargador que não é dado a holofotes, como em outras ocasiões. Então eu queria que você considerasse... Muito obrigado pela oportunidade de falar para a população cuiabana sobre isso. Em primeiro lugar, é importante consignar que, como você falou, o desembargador Luiz Ferreira da Silva é do quinto. E tendo vindo da carreira de advogado, com certeza ele pensa duas vezes antes de determinar a prisão de alguém, antes de determinar um afastamento. Sobre o deputado Wilson Santos, é mais interessante ainda, porque a decisão do desembargador Luiz Ferreira, ela cita a decisão que condenou o Wilson Santos, quando ele era prefeito de Cuiabá, por fazer a mesma coisa, pelo menos em relação a excesso de contratações temporárias. A gente não está falando de cunho político, mas aí nesse caso é o excesso de contratações. Isso, e o desembargador cita isso na decisão que afastou o Emanuel, por quê? Porque ele informa que o Ministério Público deu ciência para o então secretário Huarque e para o prefeito Emanuel Pinheiro, de que o então prefeito Wilson Santos havia sido condenado por algo semelhante, para que o prefeito e o então secretário não pudessem alegar desconhecimento. Então, essa defesa que o Wilson Santos faz em relação a Emanuel Pinheiro, antes de tudo, é uma defesa de si mesmo, né? E sim, é fundamental que a sociedade entenda que aqui nós não estamos falando da falta de concurso público. Claro que isso é um problema, mas aqui nós estamos falando de algo muito mais sério. O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a partir de um TAC com a Prefeitura de Cuiabá, todas essas instituições tiveram seus acordos ou determinações judiciais descumpridas pelo prefeito Emanuel Pinheiro, intencionalmente, entende? Então, quando o desembargador Luiz Ferreira afasta o prefeito Emanuel Pinheiro, na decisão dele ele informa que, na decisão de 42 páginas da turma de câmaras criminais reunidas do Tribunal de Justiça, ele informa que caberia, inclusive, prisão do prefeito Emanuel Pinheiro por descumprimento dessas reiteradas decisões. Ou seja, ele foi alertado e insistiu em fazer as contratações. Exatamente. Então, o que o Luiz Ferreira informa na decisão é, poderia te prender, Emanuel. Não tô te prendendo, estou te afastando. E tanto é que o chefe de gabinete que foi preso, naquele momento, foi preso porque ele determinou aos servidores da Secretaria que as informações não fossem prestadas pro GAECO. Ou seja, ele estava atrapalhando as investigações e, por isso, ele foi preso, para não atrapalhar as investigações. O Emanuel foi afastado, né? Mas, de qualquer forma, é importante ressaltar. O próprio desembargador, na decisão, ele disse, ao descumprir reiteradamente as decisões judiciais do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e o TAC com o Ministério Público, caberia, inclusive, prisão pelo descumprimento, né? Mas, ele decidiu afastar o prefeito. Quer dizer, não quis ser tão... Sim, isso demonstra, inclusive, que ele é um cara humanista mesmo. Foi ponderado. Porque ele justifica isso, ele disse, poderia prender, mas não prendi. Tá certo. Agora, às cinco e vinte e nove, a gente está numa entrevista com o Felipe Correia, segundo suplente de vereador pelo Cidadania, que protocolou o requerimento na Câmara Municipal, para que a Câmara instaure uma comissão e prossiga com a medida de cassação do prefeito Emanuel Pinheiro. Felipe, você protocolou esse requerimento na quinta-feira da semana passada. Pelo que a gente acompanha, que foi posto, inclusive, na sessão de hoje, a votação deveria acontecer nessa sessão de hoje. Não aconteceu, a gente acompanhou no primeiro bloco a informação do Anderson Renter, que acompanhou essa movimentação na Câmara Municipal, sobre o argumento de que faltava uma cópia do seu RG. Duas perguntas. A primeira, essa justificativa, a seu ver, seria uma forma de tentar adiar ou driblar essa votação, já que é sabido que a maioria da Câmara é base do prefeito Emanuel Pinheiro. E a segunda, você é suplente de vereador e fez esse requerimento. Mas qualquer pessoa pode fazer esse tipo de requerimento? Sim. Começo respondendo essa pergunta, Júlia. Qualquer cidadão, qualquer eleitor pode fazer esse requerimento. Eu já vou aproveitar a oportunidade para dizer. você se está dirigindo para o carro, para não fazer isso dirigindo. Mas lá no meu Instagram, é arroba Felipe Corrê MT, Felipe com dois L's. Lá tem um link em que você pode baixar este modelo que nós protocolamos. Então, você cidadão, eu, a Maísa Leão, que também é suplente do Cidadania, e toda esta bancada de oposição, fazemos esse convite para você, cidadão. Entre lá, baixe um modelo, então escreva o seu próprio pedido de cassação e vamos inundar essa casa de pedidos de cassação para que os vereadores entendam que a população não aceita essa inércia. E a gente vai falar disso, Júlia, mas é uma inércia que agora recai sobre os próprios vereadores. Porque este afastamento é um afastamento porque o prefeito Emanuel Pinheiro estaria comprando o apoio desses vereadores com cargos temporários. Então, ao ignorar esse fato, ficar inerte em relação a isso, ou votar contra o meu requerimento ou o requerimento de qualquer um da população, você que me ouve, os vereadores estão assinando uma carta de confissão de que, na verdade, eles realmente foram comprados. Tinham indicações. Tinham indicações. Mas a sua outra pergunta foi sobre a questão do documento. Se essa tentativa de não votar hoje seria uma manobra, como que você avalia isso? Faltou mesmo o documento lá? Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Então, é bacana porque, na verdade, o Diego Guimarães, o nosso presidente municipal de cidadania, já fez essa defesa na sessão. Excelente, inclusive, é um excelente advogado. E o tenente coronel Pacola também não só fez a defesa, como entregou uma cópia desses documentos durante a sessão, mas qual é o ponto? Na legislação, diz que você precisa comprovar que você é eleitor. Então, nós anexamos também o meu título de eleitor, uma cópia e uma certidão de irregularidade da justiça eleitoral. Então, você que entrar lá no meu Instagram Felipe Correia MT e baixar o modelo, não se esqueça de encaminhar junto uma certidão de quitação eleitoral, tá bom? Mas aí, Júlio, até pra responder, nós filmamos todo o ato de protocolo, né? Eu tenho a filmagem, essa filmagem, inclusive, que tá disponível na internet, mas nesta filmagem, o responsável pelo protocolo, ele pega, inclusive, o meu documento de RG original. Isso está filmado, né? Então, o responsável ali no protocolo, dentro da repartição, pega o meu documento original, isso tá registrado. E, felizmente, né, o presidente da Câmara já deixou claro que na próxima sessão esse pedido vai pra votação. Então, vai na próxima sessão, acho que é quinta ou na semana que vem? Na quinta ou na semana que vem, por conta desses feriados que nós temos. Mas, de qualquer forma, seria muito feio pro Juca e pra Câmara de Cuiabá, né? Como um todo, fazer uma manobra pra impedir que esse pedido fosse votado. E nós temos toda a comprovação de que o documento foi apresentado e assim por diante. Agora, cinco e trinta e três, eu tô batendo um papo com Felipe Corrêa, segundo suplente de vereador pelo Cidadania, que protocolou requerimento na Câmara, pedindo a cassação do prefeito Emanuel Pinheiro. Lembrando que está afastado do cargo desde a terça-feira da semana passada por conta da Operação Capstrun. Felipe, tem pergunta de ouvinte aqui na cento e um ponto nove. Já convido você a participar, nove oito um zero sete quatro dois zero quatro. Mandou assim, boa tarde, Júlia, parabéns pela excelência condução deste extraordinário jornal. Estão todos de parabéns. Pergunte ao Felipe, obrigada. Pergunte ao Felipe se ele entende que os vereadores que votarem contra o requerimento estarão assinando uma confissão no esquema que ocasionou o afastamento do prefeito Patrick Campos. Obrigada, Patrick, pela mensagem. Patrick, nosso amigo querido, mandou pergunta do que você acabou de falar aqui, mas vou deixar pra você reconsiderar. Grande, Patrick. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela pergunta. E sim, este é o ponto, né? A questão aqui não é a falta de concurso. A falta do concurso, Júlia, isso aí é o descumprimento de decisão judicial, tá? O Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o TAC com o Ministério Público. O acordo que o Ministério Público fez com a Prefeitura de Cuiabá é que vinte e cinco por cento dos cargos da saúde poderiam ser contratações temporárias. Hoje, esse total está acima de sessenta por cento e se a gente pegar a empresa Cuiabá na de Saúde, isso dá mais de noventa e cinco por cento. Todo mundo é contratação temporária. Então, assim, fazer o concurso, isso aí tem a ver com o descumprimento dessas decisões reiteradamente pelo prefeito. Esse foi o motivo do afastamento. Mas o que a delação do Rua Arque traz de mais sério é outra coisa. O que ele traz é estes cargos, milhares de cargos, nós não estamos falando desses cento e poucos cargos que o Estopa agora demitiu. Milhares de cargos, em torno de cinco mil cargos, são temporários. E essas indicações, em sua grande maioria, tem a ver com atender os pedidos dos vereadores da Câmara. Então, esses vereadores, na prática, cidadão, você que está tendo a oportunidade de conhecer as entranhas da política, qual é a verdade que esta decisão de afastamento traz à tona? O prefeito pega o dinheiro público e dá dezesseis milhões em bonificações não reguladas. Ou seja, esse mês manda oitocentos para fulano, três mil para fulano, setenta para fulano. Dezesseis milhões que foram bloqueados. Que é o prêmio saúde. Que é o prêmio saúde. Os dezesseis milhões, Júlia, que foram bloqueados das contas... Que estão bloqueados. Que estão bloqueados das contas do prefeito, da esposa do prefeito e etc., eles dizem respeito só ao prêmio saúde. Para você que está acompanhando a cento e um ponto nove, cinco e trinta e seis, o prêmio saúde que o Felipe está falando é uma bonificação que foi criada e foi concedida a alguns profissionais. A gente acompanhou, nós lemos todas as decisões, pessoal do Capital Notícias, a gente está acompanhando esse caso. E uma das denúncias do Ruar, que se eu não me engano, é de que esse prêmio foi concedido, inclusive, a servidores que não tinham direito ao prêmio saúde. Aí entra, Júlia, a questão do descumprimento das várias ordens judiciais. As ordens judiciais do TCE, do Tribunal de Justiça, elas não determinavam só a fazer concurso público, elas determinavam também que houvesse uma regulamentação desse prêmio saúde e que ele fosse pago para quem trabalha lá na área fim da saúde. Assessores jurídicos, pessoas da área meio, todos eles receberam nesse período esse prêmio saúde em valores totalmente discricionários e que, segundo a delação, vinham num bilhetinho da primeira-dama Márcia Pinheiro. Olha, paga tanto para fulano, tanto para cicrano. Então, o que é que a delação diz, Júlia? Em resumo, que estes cargos e que esses prêmios saúde de milhares de servidores na saúde durante uma pandemia, cidadão, eram pagos, eram contratações em que o que estava sendo comprado era a lealdade dos vereadores, tá? Quem diz isso é a delação do ex-secretário Huarque, que foi preso, o secretário de Manuel. Só fiquei numa dúvida. O prêmio saúde, se eu não me engano, esse período que teria ocorrido isso, aí eu não entendi, eu queria que talvez você me esclarecesse. Começou em dois mil e dezoito e se estendeu, ou é referente só a dois mil e dezoito? Acho que existe essa questão temporal ali, pelo menos na ação do Ministério Público. Não sei especificar em relação ao prêmio saúde, quando foi especificamente. Então, na decisão do desembargador Luiz Ferreira, é citado primeiro as falas da ex-secretária Eliette. Elisete? Elisete. Elisete, me perdoe. Então, isso é anterior, nós estamos falando de antes. Dois mil e dezoito, realmente. O que importa aí, a questão do ano dois mil e dezoito, tem a ver com a delação, né? Ah, sim. O Ruarque, que foi preso, ele faz um acordo em que ele entrega documentos, mais de duzentos e cinquenta e nove contratos, duzentos e cinquenta e nove contratos, que ele não assinou, mas que os servidores já estavam recebendo, ou seja, em gerência total. O gabinete do prefeito nomeava, demitia, substituía esses cabos eleitorais dos vereadores, que eram contratados da saúde. Isso significa dizer que não dá pra imputar a responsabilidade só aos secretários, no sentido desse, são os secretários que contratam ou não? Exatamente. O que a decisão judicial demonstra, os fatos trazidos à tona pela delação, demonstram, Júlia, que os secretários, eles perdiam totalmente o governo das suas pastas, entendeu? O então coordenador de gestão de pessoas da prefeitura fazia as nomeações, as demissões, os secretários, segundo a decisão do desembargador, esse secretário, muitas vezes ele assinava o contrato dessas pessoas e eles já estavam trabalhando há meses, né? E aí, até finalizando o que nós estávamos falando, é importante que o cidadão que está ouvindo a gente compreenda que esses vereadores, essa foi a pergunta do Patrick, os vereadores que votarem contra esse requerimento, os vereadores que não forem favoráveis à abertura de um processo, de uma comissão processante para investigar isso, por que eles estão assinando uma confissão? Eles estão assinando uma confissão, Júlia? Porque esta denúncia recai sobre eles, porque o prefeito foi afastado para fazer contratações de, muitas vezes, cabos eleitorais desses vereadores, e o prefeito agora está afastado e os vereadores vão fingir que não é com eles, entendeu? É com eles, sim. Quer dizer, eles têm responsabilidade sobre isso. Absoluta responsabilidade. Agora, 5h40, Felipe, para encerrar, quem mandou mensagem para a gente com pergunta é o seu Neuzito. Vamos conferir a mensagem do seu Neuzito. Você é suplente. Rotaio Raio Capital. Felipe, você está no seu papel de querer caçar o prefeito, mas nunca você vai conseguir. Ele tem vinte vereadores da base para defender ele, vocês nunca vão conseguir, apesar de vocês terem a população do seu lado. Mas você está certo. Tem que agir, fazer alguma coisa. Você se ganha para isso. Um abraço, Neuzito. A mensagem do seu Neuzito. O seu Neuzito, eu sou suplente, eu não ganho nada, eu não tenho assessoria também. Mas eu agradeço e eu fico feliz, seu Neuzito, porque é isso que a gente quer. Nós não vamos ter políticos melhores se nós não tivermos, Júlia, uma população mais consciente. E aí não é só consciência de legislação, de constituição, de direito. Não. É consciência da verdade sobre a política. 16 milhões, Júlia, de prêmio saúde, que agora está bloqueado nas contas do Emanuel e companhia. Quanto custa enfrentar uma máquina que tem 16 milhões do dinheiro que sai do imposto do cidadão, meu, seu, que está ouvindo essa entrevista? Como que a gente enfrenta uma máquina desse tamanho? Como que você enfrenta o poder de fogo financeiro, é tirado do suor do Cuiabano, às vezes dando uma entrevista na rádio, protocolando uma petição, fazendo mobilizações na internet. Como? É fazendo. Por quê? Porque eu acho que é assim. Pouco a pouco, as pessoas vão começando a entender como as coisas funcionam. O cidadão precisa entender o que acontece aí nessas entranhas que geralmente ficam debaixo do tapete. Tá certo. Agora, 5h42, o tempo já está estourado aqui, mas a entrevista boa é assim. A gente perde até o controle da hora. Quero agradecer, Felipe, pela participação, pela presença aqui na 101.9. Deixar o microfone aberto para as suas considerações finais. Obrigado, Júlia. Obrigado pela oportunidade, capital. Eu quero aqui reforçar que nós já temos os votos favoráveis do Tenente Coronel Pacola, do Diego Guimarães, do Dilemário Alencar, da Michele Alencar. Quero reforçar que se o meu pedido não for aprovado em plenário, a Maísa Leão também vai protocolar. e reforço com você, cidadão, que está ouvindo a gente aí, lá no meu Instagram, arroba Felipe Correia MT, tem um link para baixar um modelo para você protocolar o seu pedido também. E finalizo, Júlia, mandando um beijo para a minha esposa que deve estar acompanhando a entrevista em casa. Tá certo, obrigada Felipe, agora cinco e quarenta e três, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto. Continue na capital, voltamos já.